E verdade não tenho procurado, mas entretanto me vejo afastado Aqui no bairro dos dias passado, vou parar a noite acordado Vou me sentir muito escado, deslanteado, sobrevivi Escolhendo que tá, ainda tô aqui, pra quem não gostou Foda-se, agora cês vão ter que me morrer Mas eu já era, mas não morri, tentaram me fazer desistir Dá muita vontade de agredir, pegar tua hora e fazer desistir Salve, salve, família! R15, 15 Beats na Boa, naqueles piques, naquelas crocâncias Pra aquela reação E vamos que vamos, Vibe King, cês pediram, né? Let's go Bolocas Antes do play, tá ligado como é que eu chamo? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, tipo a porra do badalo Liga na descrição do próximo drop, link na descrição do último drop Segue na rede social que tá na descrição aí também, tá ligado? Seja humilde, respeite todo mundo, igual fortaleça o amigo que tu vai precisar, né? Medio impossível, que é muito importante Talvez pra você, talvez mais pra frente, na hora de colher outros frutos Talvez não Faça o que você quiser, meu parceiro Não é obrigado a fazer nada não Valeu? Let's go, let's get it pop Bebqin Sim Ah 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 Taisã Kina N 82 Ah Ah Quem eu amo, eu vou defender Meu dever é proteger Não importa quem tentar, eu escolhi Que eu sou chato, que eu sou chato, que eu sou chato E ela me chama de King E das quais, eu sou sim, sou chato, que eu tenho a mim Se eu te pincar, deve eu te ensar, se eu te deixo assim É um drill, mas o grave não tá de drill, né? Essa dança te acerta, assim tá de me aflorar É misturado, né? Sim Sento que eu perdi Sim Sim É do Sete Pecados esse maninho aí, né? Hum 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 Ei Ei Esse anime eu vi, mano Sete Pecados Esse anime é bala, esse anime eu gostei Eu não vou deixar de lutar Eu não vou deixar de vencer Eu prometi Quem eu amo eu vou defender Eu deveria proteger Não importa Quem dá eu escolhi Eu escolhi É É Sim 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 Uh Baby Sit Baby Sit Baby Sit É 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 Lá É É Não É É É mano tá ligado que é real mano nem todo mundo tá certo nem todo mundo tá errado também tá ligado dependendo do ponto de vista cada um tem o seu ponto de vista também não tô aqui pra julgar opinião de ninguém não cada um tem a sua faça o que você quiser com a sua entendeu a minha tá aqui e é sei lá mano parece parece ser a mesma coisa mesmo mas a vibe é maneira tamo aqui pra curtir a vibe tamo aqui pra falar né tá ligado essas coisas não são só opiniões opiniões todo mundo tem mas são iguais a situação diferente e é bom também ter opinião diferente não faz bem todo mundo tem a minha opinião também não valeu e é isso mas comenta o que vocês acharam comenta o que você quer que eu trago pra vocês aí deixa o like se inscreve se não for inscrito pra não vai ter 15k essa meta aí agora vai no vento não sei até quando é isso aí mano seja humilde respeito todo mundo igual Deus abençoe eu gosto de vocês tá ligado mente marcha eu tô com orgulho logo mesmo tá dropando a próxima aí fica ligado se tu curtiu da prep eu faço o pré-save segue lá no instagram lá pra tu ficar mais próximo de mim nós trocar melhor tá ligado é isso aí mano fiz a caixa de perguntas lá esses dias lá não fica ligado você pode também tá aparecendo lá pode tá aparecendo aqui comenta aí que eu vou fazer um vídeo também respondendo os comentários do YouTube tem um tempo que eu não faço os comentários daqui que vocês deixam tá ligado e é isso fica na paz Deus abençoe vocês até a próxima bitch faça o pré-save e passa um feedback aí tamo junto família até a próxima yeah e aí